Olá meu povo, olha o que acontece demais, quando você vai contratar um cartão de crédito ou você recebe um cartão de crédito em casa e aí você desbloqueia e tudo mais os caras tem lá uma cláusula de que eles podem usar todas as suas informações, seus hábitos de compra seu extrato bancário, onde você compra ou deixou de comprar, suas informações financeiras que você cede para eles, seus dados bancários, seus dados residenciais, pessoas, tudo todas as suas informações, eles podem compartilhar, inclusive vendem isso, eles vendem essas informações e aí o que o tribunal julgou foi o seguinte, olha só, é abusiva, é ilegal a cláusula prevista em contrato de prestação de serviço de cartão de crédito que autoriza o banco contratante a compartilhar dados dos consumidores com outras entidades financeiras como atendedoras de cadastros positivos e negativos de consumidores sem que seja dada opção de discordar daquele compartilhamento isso aqui foi uma ação civil pública, então olha a abrangência disso, direitos coletivos e difusos eu vou deixar esse julgado aqui na nossa descrição porque eu acho que é de extrema importância o que você vai fazer? cartão de crédito, eu quero uma cópia do meu contrato é a primeira coisa, e aí para saber o que você vai fazer depois é só ler o julgado eu vou deixar aqui na descrição, informação dada por favor, se inscreva no nosso canal, um grande abraço e até nosso próximo vídeo, tchau 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 tchau